Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, mais uma vez um vídeo para colocar na carta da felicidade, na MMM Cooperation. Eu continuo aí seguindo a minha estratégia, que é fazer uma doação, certo? A cada semana, uma doação de 100. E isso daí tem realmente trazido um retorno muito bom para mim. Eu estou sacando aí toda semana, estou pedindo uma ajuda toda semana e estou sendo atendido. Dessa vez foram R$356,00 pagos em menos de 48 horas em várias ordens. Eu vou mostrar para você aqui as ordens que vieram, tá bom? Vamos lá, vou mostrar aqui meu back office. Então, eu vou aqui pessoal, nas confirmadas, e você vai ver aí como está muito boa aqui a MMM Cooperation. Olha aí, vários valores aí, R$90,00, R$10,00. Eu sei que somando tudo isso, deu um total de R$356,00. Todos com comprovantes, eu vou mostrar aqui para você. O maior valor que veio foi esse R$182,00. Vieram várias ordens, dentre elas esse valor de R$182,00. Está aqui todos os comprovantes, tudo aí que realmente atesta aquilo que eu estou falando. Então, gente, é muito simples aqui na MMM. Você faz aí a prestação de ajuda de R$100,00, por exemplo. O dinheiro não fica, não vai vir logo uma ordem imediatamente. Você tem aí uns 3 a 4 dias, certo? E aí você vai pagando aí 20%, depois vai vir o restante da ordem. Nada assim que pressione, tudo muito bem bolado. Então, é isso aí. Eu convido você mais uma vez para vir aqui na MMM Cooperation e fazer aí essa ajuda, tá bom? Então, está tudo aqui, certo? Muito simples. Você pode fazer aí a partir de R$26,00 e recomendo R$100,00, certo? Então, está muito bom, gente. Estão aqui as minhas ordens que eu venho fazendo. Estou fazendo uma por semana e tenho tido realmente um retorno muito bom. Então, valeu, pessoal. Tudo de bom aí. MMM Cooperation paga. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.